Oi gente, tudo bom? Espero que sim, tá? Sejam bem-vindos aqui no canal, no nosso canal Amor pelas Orquídeas, tá? Eu agradeço tudo, né? Pelo que vocês deixam aí para mim nos comentários. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, que sempre eu vou mostrar aqui o meu cultivo, que deu certo, que não deu. E aí vamos lá no vídeo de hoje, que é para mostrar a adubação das Orquídeas que ficaram sem adubar. Que nem é sempre a gente tem tempo, né? Porque essa semana também, do dia 1º até o dia 13, a gente estava cuidando da mãe, então ficou tudo para depois. Aí hoje é dia 17, 18, se não me engano hoje, vou adubar as Orquídeas. E aí não sei quando que eu vou postar esse vídeo para vocês, mas vamos lá na adubação. Ó, faltava essa falhanópis aqui, né? Aí eu peguei e fiz trouxinha. Eu fiz trouxinha porque o vaso é bem drenado, se eu colocar direto o adubo ali, vai ficar tudo perdido. Aí eu fiz trouxinha, amarrei com essa malhinha que eu tenho. Quando não tiver, vou usar esfagno. Molhei bem na água da chuva e coloquei ali. Aí vamos lá na outra, que eu vou mostrar tudo onde elas estão. Aí faltava adubar essa, essa laélia purpurata aqui, que já está com um broto lindo. Eu acho que já fazia um mês que eu replantei ela e não tinha adubado ainda. Aí eu adubei essa aqui também, que é uma pontinha dessa purpurata aqui. Plantei ali e também adubei ela. Molhei bem o adubo na água da chuva, encharquei e coloquei ali. Coloquei ali, mas não é que está saindo um brotinho ali, ó. Eu achei assim que para não desperdiçar eu botei ali, né? Aí essa aqui que a minha escrita me deu também, eu adubei, ó. Está molhadinha aqui. Molhei, está bem encharcada a trouxa. E tem um broto lindo que está saindo ali, que vocês estão vendo, né? E deixa eu ver se tem mais algum broto. Raízes, gema ali. Ó, lá também mais dois brotos e raízes. Aí eu adubei essa. Adubei essa também. Essa daqui foi que a escrita também me deu, o dia que eu fui fazer o replante para ela. Está saindo raiz. Aí o adubação está ali bem encharcado com a água da chuva. Mais raízes ali. O replante eu mostrei para vocês, né? E gemas ali para sair. A outra que eu adubei foi essa oncídica que a escrita me deu. Essa aqui não tem raiz nem broto. Aí vamos ver como é que ela vai se adaptar. A outra é essa aqui. Essa aqui eu já fiz várias replantes dela. Tira do cachepô. Ela estava num cachepô tipo essa aqui, ó. Essa aqui estava pendurada no beiral da casa, da edícula. Eu já tirei e botei aqui no liquidário, ó. Porque ela não gostou do beiral. Aí, então, essa aqui estava num cachepô igual a essa. Tirei. Aclopei O tronco num vaso. Mas veio esse broto lindo aqui. E raízes. Mas depois não foi mais para frente. Aí eu tirei ela. Coloquei nesse vaso aqui. Que é grande para ela. Eu queria que vocês deixassem no comentário para mim qual a diferença do vaso grande para a orquídea do tronco. Porque no vaso pequeno ela está ali. E no tronco, quando a gente coloca, que ela tem todo o espaço para crescer. Que, para mim, é a mesma coisa que se fosse um vaso grande, né? Então, eu queria que vocês deixassem aí o comentário. Para mim, qual é a diferença do... do vaso grande para o tronco. Então, também molhei bem a trouxinha. Está ali. O telefone está lá tocando, né, gente? Ó, a caneira do tronco aqui, ó. Ó, né? Ela está no tronquinhos ali, ó. As raízes ali, ó. Então, é como se, para mim, como se fosse um vaso grande. Só se eu tiver... Deixa eu ver qual é a outra que eu adumei. Eu adubei. Eu acho que são essas aí. Eu queria mostrar para vocês que faltava adubar, sabe? Daí eu tinha que mostrar para vocês, né? Aí vamos esperar agora, né? O desenvolvimento delas. Obrigada por tudo. O vídeo de hoje era só para mostrar a adubação das orquídeas que ficaram para trás. Aí eu coloquei uma colher e meia daquelas colherinhas que eu já mostrei nos vídeos anteriores para vocês, do osmocote. do osmocote e do bocache e dos osmocote. Eu coloquei, assim, uma colherinha bem mal cheia que vai ali, eu acho que uns 10 grãozinhos de osmocote nas trouxinhas. Aí tudo... Tudo é feito trouxinha, assim, para não desperdiçar o adubo. Aí eu vou retocar o adubo agora, renovar. Nós estamos em janeiro. Em janeiro, fevereiro, março, abril, em maio. De três a quatro meses, assim. Em maio eu vou... Já quero até anotar ali no vaso mesmo, a adubação, né? Para em maio... trocar toda a adubação delas, então. Aí, Deus abençoe a todos, tá? E até o próximo vídeo.